Olha, a atriz com que Marcela Adnet teve um caso enquanto estava casado, diz que a esposa do humorista ameaçou procurar polícia, Fabiola? Olha, olha essa história, vamos lá. A da direita é uma atriz, ela é gaúcha, ela é a Analu Bastos. Ela diz que foi ameaçada pela da esquerda, que é a Patrícia Cardoso, a atual mulher do Adnet. Vou explicar essa história. Olha, o Adnet ficou conversando com essa Analu, a da direita, da foto da direita, por um ano, enquanto ele era casado com a da esquerda. Conversando pelo... De conversinha ali na rede social, no privado, obviamente. Conversa daqui, conversa dali, eu sou só a foto, tal, tal. Um ano? Ficaram um tempo aí, pelo menos um ano conversando. Aí, teve uma crise, ele teve uma crise com a mulher e ficou com essa Analu. Ele disse que foi num momento de crise. O que ele fez? Ele comprou passagens de Porto Alegre, onde a Analu mora, pra eles se encontrarem aqui em São Paulo. Comprou passagens, pagou hotel. Pra ela. É, pra da direita. Certo. Falou pra esta moça da direita que ele e a mulher estavam separados, que não tinha mais chance de voltar. E que... Ah, então ela falou, eu não vou falar com você, você é casado. Não, mas eu não sou mais casada, meu casamento não vai mais rolar, acabou. A menina da direita se sentiu usada e resolveu falar publicamente sobre isso. Ela resolveu jogar no ventilador. O problema foi quando a Patrícia descobriu tudo, ameaçou denunciar a da direita, a da esquerda ameaçou denunciar a da direita pra polícia, quando descobriu que as passagens dessa moça loira tinham sido compradas pelo humorista. Então, o que que acontece? Olha a conversa ali, ó. Só tira o GC, por favor. Quer ver, ó. Ela falou assim, ué, como é que você comprou a passagem? Porque o que que aconteceu? A Patrícia, a mulher do Adnet, foi lá olhar a fatura de cartão de crédito, as coisas assim, viu que tinha comprado a passagem. Ué, você comprou como? A mulher perguntou pra moça. Você comprou como? Pois estamos acionando o banco e a polícia. Eu tenho seus dados. Eu também sou de Poá. Porto Alegre. É, Porto Alegre? É, Poá é Porto Alegre. Você tá dizendo que meu marido me traiu com você? Isso? E que ainda comprou passagem? Isso? Porque é o seguinte, a Patrícia, a mulher do Adnet, tá dizendo que a outra, tá insinuando que a outra pegou os dados do cartão de crédito dele e comprou passagem. Não, mas foi ele que comprou. Foi ele que comprou pra moça. Mas a mulher dela não se conforma de ter sido chifrada? Não se conforma e tá culpando a suposta amante. É culpa de quê? Então. De quê? Ué, porque... Ela furtou o cartão do Adnet? Não, ele que comprou. Agora é o seguinte, gente. Tem mais, tem mais. A moça, Analu. Olha lá, 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 lá. Oi? Aí o Adnet manda pra ela. Isso aí é o Marcelo Adnet mandando pra Analu. Descobriu-se as compras de passagem. Se puder deixar de seguir no Face, etc. É bom. Pra não ter rastro. Lasco! Nossa, que coisa terrível, hein? Olha essa história. Olha, você lembra que o Adnet já traiu a calabresa, que a gente mostrou foto aqui dele traindo a calabresa na rua. Caiu a calabresa por uma muzzarela? Agora, é, foi na época. Traiu a calabresa por uma muzzarela. Agora, esta moça, Analu, fez vídeo pra gente. Ela mandou um vídeo pra nós, aqui do Balão Geral. Aqui tá sendo acusada? Aqui tá sendo acusada. E o que que ela faz, Fabiola? Ela é atriz. Ela é uma atriz. E tá em novela, alguma coisa? Não, não. Ela é lá do sul, lá de Porto Alegre. E aí agora ela mandou um vídeo pra gente. Vamos ver o que ela fala? Vamos ver. Balançou. Hora do Venenosa. Eu, Analu Bastos, aqui exclusiva pra vocês. Eu procurei, sim, a mídia. Procurei porque eu recebi a ameaça da Patrícia. Com conversas dizendo que ele estava no lado dela, que ele não me conhecia, que eu roubei o cartão de crédito dele pra comprar as passagens, que ela tinha meus dados, que ela ia na delegacia, papapá, mimimi, eu não dei muita abertura, não falei nada. Ele veio no WhatsApp pedir pra eu excluir de todas as redes sociais, porque ela tinha descoberto, até que ele contou a verdade pra ela, depois que ele descobriu. Então, esse lance da ameaça e o lance também de talvez eu me sentir um pouco idiota pros dois, tá? Me enganando. Enganando no fato, tipo assim, como assim ele não sabe quem eu sou e como assim ela não tá acreditando que ele pagou as passagens pra mim, se eu tava com todos os prints, se eu tenho todos os prints de tudo. Inclusive, dele também mandando mensagem dizendo que tava saindo de casa, que tinha brigado com ela, bababá. Então, tô aí pra qualquer esclarecimento, qualquer coisa, pode ir nas minhas redes sociais, eu esclareço tudo. Não tô com medo de nada, não. Agora, o que ela tinha na cabeça ali? Uma flor. Bom, a primeira reação da mulher do Adnê foi culpar a moça, né? Como assim? Quem comprou essas passagens? A gente já tá com a polícia aí, a gente já tá investigando, a gente já tá falando com o gerente do banco. A moça falou que quem comprou foi seu próprio marido. Como assim? Tá querendo dizer que eu roubei o cartão de carta dele? Que eu invadi algum... Pegou o número do cartão lá e comprou com o cartão dele? Tem que ter a senha, tem que ter tudo. É, gente. Em vez de acreditar que tava tendo uma traição, ela foi lá culpar a moça. Nós falamos isso ontem aqui. O cara, pra tentar sair com a mulher, fica inventando uma série de coisas. Ah, meu casamento acabou. Acabou, não sei o quê. Eu não vou mais voltar. E aí o cara, acontece isso. Agora tem medo da mulher. Ele tá com medo do Adnê, tá com medo da mulher. Agora, a resposta do Adnê é a seguinte, tá? Tem a versão do Adnê dessa história. Tem. Que ele saiu com essa moça uma única vez, porque ele estava... Tinha se separado temporariamente da Patrícia. E que agora voltaram e estão numa boa. Só que a moça da direita, a Analu, essa loira, falou que se sentiu enganada, porque ele falou pra ela que tinha acabado, que não ia mais voltar. Quer dizer, saiu, pegou, depois um abraço. A Judite tá falando que a moça tá fazendo isso pra aparecer. A Judite tá falando. Que a Patrícia... A Analu tá fazendo isso pra aparecer. Acho que... Essa chamada de corna é... Quer aparecer? Epa! Hein? A Analu, a suposta amante, estaria fazendo isso pra aparecer publicamente. A Judite tá falando. Caçarola! Ela tá sendo acusada de ter comprado passagem com o cartão do outro mesmo. É, então... A acusação é séria. Eu acho que ela tem que vir a público pra se... É, e tá aí, falou. Tá aí agora a Patrícia que se vira com o marido. Meu Deus, que negócio louco. Aí, mas o Adnê, né? Como pula a cerca, né, gente? Lembra com a calabresa que tinha foto dessa vez? Ele tá dizendo que não pulou, que ele tava separado. Mas ele... Danado esse Adnê, né? Moral da história... Na má virada. Moral da história... Tem chifre no pedaço. É gaia. Não, o que mais me chamou atenção, até do que ela tava falando, é que ela tá com um negócio... Ela usa um negócio na cabeça, né? É bonito. No vídeo, ela usa um... Um negocinho ali. É enfeite, né? É triste. Isso, né? O cara, pra pegar... Conseguir pegar uma mulher, o cara inventa uma série de coisas e depois vem a público. Saiu, não saiu. Comprou passagem, não comprou. Meu, ah... E aí, a mulherada dá o print. É, nós, hoje tem tudo, cara. Toma cuidado com o print, hein? Tá tudo guardadinho lá. Caiu quando falou o negócio da passagem, né? É, porque ela virou e falou assim... Ah, comprou aonde essa passagem? Comprou aonde? A gente já tá com a polícia em cima aí. A gente já tá investigando. Como que comprou essa passagem pra você? Aí, eu falo... É, quem comprou foi seu marido, amor. Não precisa ir na polícia, não. Não precisa ir na polícia, não. Foi seu marido. Tem o print aqui. Tem todas as provas. Não sabe de nada, inocente. É? É?